Entenda o que eu vou falar agora, eu espero que ninguém ouça apenas essa minha frase, ouça tudo o que eu vou dizer. O problema não é pecar, o problema é você ser rebelde contra Deus. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, o pecado é na vida do cristão como um acidente. Você está dirigindo o carro e de repente entra um outro carro na sua frente, você perde o controle e acontece um acidente. Você não programou aquilo. Assim é o pecado na vida do cristão, ele acontece por acidente, não é programado. A rebeldia, aí sim, a rebeldia é você conhecer o que Deus quer e dizer, eu vou fazer o contrário. Conhecer o que Deus quer e dizer, não, eu não vou seguir. Aí você é um rebelde. Esse é o problema, porque para rebeldes não há salvação.